E me ligou dizendo que tá com saudade E que só mais tarde mata essa vontade Hoje eu já marquei e é depois do baile Que a ousadia já vai começar E me ligou dizendo que tá com saudade E que só mais tarde mata essa vontade Hoje eu já marquei e é depois do baile Que a ousadia já vai começar É, vai rolar mais uma vez Flashback com o meu Seu vai gostar, gamar, pedir mais uma vez Tu rebolar, sentar, mais uma vez É, vai rolar mais uma vez Flashback com o meu Seu vai lembrar, gamar, pedir mais uma vez Tu rebolar, sentar, mais uma vez E me ligou dizendo que tá com saudade E que só mais tarde mata essa vontade Hoje eu já marquei e é depois do baile Que a ousadia já vai começar Quem falou que eu não posso frito ou forte É que ganhar o jogo é meu maior esporte Canta só bateu, vou deixar rolar Eu sei que hora saio, mas não sei que hora voltar É, vai rolar mais uma vez Flashback com o meu Seu vai gostar, gamar, pedir mais uma vez Tu rebolar, sentar, mais uma vez Vai rolar mais uma vez Flashback com o meu Seu vai gostar, gamar, pedir mais uma vez Seu vai gostar, gamar, pedir mais uma vez Seu vai gostar, gamar, pedir mais uma vez Tu rebolar, sentar, mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez O nome dela, senhora dos senhores, é Mávila Salvamos Mávila e GG Flashback E aí E aí